Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazin, pessoal. Toma de volta com o Little Nightmares 2 aqui e vamos lá pra outro troféu. Dessa vez é dia de caça, onde a gente tem que atirar no primeiro boss aqui do capítulo 1 com o respectivo chapéu aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí o chapéu que a gente vai usar, como que a gente vai fazer o troféu, beleza? Então vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês ainda não se inscritos, se inscrevam. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!